Você quer aprender como ganhar dinheiro trabalhando em casa, criando o seu próprio produto digital, mesmo você que tem restrição no nome ou não tem conta bancária? Eu vou te mostrar nesse vídeo como que você pode ganhar mais de 600 reais aí trabalhando em casa. Você que tá em casa aí durante essa pandemia, tá querendo ganhar dinheiro, não sabe por onde começar, eu vou te explicar como que você pode pegar o seu conhecimento, transformar ele num produto digital e vender pela internet e receber aí diretamente na sua conta do Mercado Pago ou na sua conta do PagSeguro através do seu cartão. Mesmo você que tem restrição aí na sua conta bancária, tá devendo lá um cheque especial, alguma coisa nesse sentido, não pode receber dinheiro na conta bancária, então fique comigo porque eu vou te mostrar como que você pode transformar o seu conhecimento em dinheiro, ganhar dinheiro de verdade através da internet sem precisar sair de casa, tá bom? Então, se você gosta desse assunto, já vai deixando aí o seu like, vai deixando aí o seu joinha se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, ok? E compartilhe esse vídeo com um amigo também aí no WhatsApp, nas redes sociais, ajude. Se você conhece alguém que está querendo trabalhar em casa e ganhar dinheiro, eu vou pra tela do meu computador agora e vou te mostrar como que você pode fazer isso. Bora! Muito bem, já estou aqui na tela do meu computador e só pra deixar claro, eu fiz aqui esse passo a passo, partindo do princípio que você não tem nenhum dinheiro pra investir, por exemplo, em domínio, hospedagem, economizar o máximo, então não vai ter investimento algum pra você colocar isso aqui em prática. Vou deixar aqui na descrição também deste vídeo, este PDF aqui pra você fazer o download, tá bom? Então, é de graça, é só você clicar aqui, vai estar aqui em algum lugar, se você está vendo no YouTube, vai estar aqui abaixo, se você está no Facebook, em algum local aqui você vai ver, tem o link pra você fazer o download desses infográficos aqui, passo a passo, com esses 10 passos aqui pra você ganhar aqui pelo menos R$600,00 por mês, trabalhando aí com produto digital, tá? Tendo o seu próprio produto digital. Lembrando que R$600,00 é um valor simbólico, você pode ganhar muito mais do que isso, só pra o valor, pra que você entenda que se você está em casa, está passando por uma situação complicada, está recebendo aí os R$600,00 de ajuda do governo e tal, você pode também ganhar isso em casa sem precisar depender somente desse valor aí, tá certo? Então, vai te ajudar bastante e se você compartilhar esse vídeo com alguém, você estará ajudando outras pessoas também. Então, baixa aqui esse PDF que é de graça e eu vou mostrar pra você também esse passo a passo. Lembrando que o produto que eu vou mostrar aqui é apenas uma simulação, você pode trabalhar desta forma com qualquer tipo de produto, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender aqui é o seguinte, a escolha do nicho. Rodrigo, como que eu vou fazer pra escolher um nicho pra eu trabalhar? Então, você vai criar o seu produto digital, o primeiro produto ele vai ser um simples e-book, por quê? Porque é mais fácil, é mais rápido pra você criar, em alguns dias você consegue deixar ele pronto pra vender na internet. Então, o que você vai fazer? O nicho que você vai escolher vai ser algo que você domina, alguma experiência que você tem, seja na área, na sua área de atuação aí no seu trabalho, pode ser também um hobby, pode ser alguma superação que você teve. Se você não tem ideia alguma, você pode ser um coprodutor, ou seja, criar esse produto com alguém. De repente, você conhece alguém que domina algum assunto e aquela pessoa, ela não tem ideia de como criar um site, como vai fazer pra colocar isso no ar pra vender. Então, ela pode entrar com o conteúdo e você com a parte de criação aí, de toda a estrutura, divulgação, etc. Quando eu falo isso, não é algo complexo. Você pode ser uma costureira, você pode ser uma pessoa que sabe tocar um determinado instrumento, você que superou alguma coisa na sua vida, algum hábito, parou de fumar, como que você fez isso, etc. Tem vários assuntos aí que você pode colocar em prática. Então, o primeiro passo é um hobby, né? O primeiro passo, perdão, é a escolha do nicho, que pode ser um hobby. De repente, você... Ah, eu gosto muito de drone e eu sei como, sei lá, fazer um drone ou onde comprar drone mais barato. Alguma coisa nesse sentido. Então, você... Essa parte de escolha do nicho, você vai trabalhar nela com calma. Então, você vai escrever as experiências que você teve lá no seu trabalho, o que você faz, o que você aprendeu, o que você já aprendeu na sua vida, tá? Então, você vai fazer essa lista, tá? Ah, eu sei fazer, Rodrigo, é... Vamos pegar aqui um exemplo bem diferente. Eu sei fazer chinelo, pegar um chinelo e decorar ele e vender, colocar aquelas pedras, né? Artesanal e tal. Por que eu estou falando isso? Quando eu comecei a trabalhar pela internet, um dos produtos que me chamou a atenção na época foi justamente esse, né? Um produto onde tinha uma pessoa lá que ela vendia um curso, né? Em PDF, um e-book, onde ela ensinava como pegar chinelo havaiana e decorar. Não sei se você lembra, teve uma época aí que estava muito em alta isso daí. Então, aquilo me despertou a atenção. Mas o que eu vou mostrar aqui pra você, você pode aplicar em qualquer nicho, tá bom? Então, esse aqui é o passo 1. Vamos lá. O passo 2 é a criação do e-book. Então, você pode abrir aí o seu Word, se você não tem o pacote Office, vai precisar. Ou você pode também acessar a versão online. Digita aí no Google, Word Online. E aí você pode trabalhar também aí na versão online. Você pode criar o seu e-book no Word ou você pode também criar ele no PowerPoint, tá bom? Então, eu vou abrir aqui o Word, por exemplo. Aqui você pode ver que tem aqui a página documento em branco. O que você vai fazer? Você vai criar aqui o conteúdo aí do seu e-book e vai colocar aqui. Então, você começa aqui a escrever, vai colocando imagens, vai colocando títulos, etc. Pra você ter uma noção, você pode baixar o meu e-book gratuito também lá no meu blog, suameta.com, pra você ter uma ideia. Então, o que você vai fazer? Você vai salvar ele em PDF. Então, eu vou pegar aqui um exemplo de um e-book já criado aqui no Word, porque senão, obviamente, vai ficar uma videoaula muito extensa e a gente tem bastante coisa pra falar aqui ainda. Quando você criar o seu e-book, ele vai ficar, obviamente, primeiro no Word, ele vai ficar desta forma aqui. Então, pra você ter uma ideia, você vai escrever normalmente, vai fazer aqui a correção ortográfica, tá? A revisão, clica aqui em revisão, ortografia e gramática, e você vai fazer toda a parte de correção aqui. Pra adicionar títulos, eu sei que eu tô passando bem rápido, porque isso é aula básica de curso de informática, tá? Eu só tô mostrando isso daqui, pra caso você não tenha muita experiência, nunca fez nenhum curso de informática, você consegue fazer tranquilamente também. O cabeçalho é bom você fazer também, então você vem aqui, ó, inserir, nesse botãozinho aqui, inserir, você pode colocar aqui, ó, cabeçalho, rodapé e vai ficar assim. Peguei um e-book antigo pra você ver aqui, tá? Então, você vai fazer toda a parte estrutural, com imagens, conforme você pode ver aqui, ó, tem aqui as imagens, você vai pegar, vai inserir essas imagens. Rodrigo, como que faz pra inserir imagens? Da mesma forma, o cabeçalho, você vem aqui, inserir imagens, e você vai inserindo essas imagens, conforme, ensinando, né, aquilo que você está propondo ali, né, a ensinar para as pessoas. Concluiu aqui o seu e-book? Tem vídeos aqui no YouTube, tá, pessoal? A parte de criação de e-book, etc. Tem tudo isso aqui. Terminou aqui o seu e-book, o que você faz? Você vem aqui em cima em arquivo, ó, clica aqui em cima em arquivo, e você vem aqui no botão salvar como. Clicando aqui em salvar como, você vai escolher aí uma pasta no seu computador, vou colocar aqui procurar, e aqui quando abrir, você muda aqui, ó, onde está o documento no Word, você clica aqui e salva aqui como PDF, ó, PDF e clica no botão salvar. Automaticamente, tá, apareceu aqui que eu já tenho esse conteúdo, então eu vou colocar só aqui um outro nome, ó, só para você ver aqui, ó, vou colocar aqui o número 2, ok, clica aqui em salvar. Automaticamente, aquele conteúdo que está no Word, ele será transformado aqui em PDF, tá, e vai ficar um arquivo como esse aqui que você está vendo. Ele está aqui em PDF, ou seja, tá, você pode ver aqui, se você fizer ele no PowerPoint, da mesma forma, você vai, salva como PDF, e o e-book, ele já está pronto, tá, o que tem que ter nesse e-book? Obviamente, começo, meio e fim. Se você vai ensinar as pessoas, inclusive, eu vou pegar aqui um exemplo, por que que eu vou pegar esse exemplo, tá, só para deixar isso bem claro antes de mostrar, eu estou pegando esse exemplo de um curso de máscaras, por exemplo, tá, só porque é um assunto atual, não quero dizer que você deva criar, né, que você deve criar, melhor dizendo, um e-book sobre esse assunto, é apenas um exemplo, tá. Então, o que que você vai fazer? Seu conteúdo, seu e-book, ele tem que ter começo, meio e fim, ou seja, você vai explicar para as pessoas como que elas vão aprender, como que elas vão fazer aquilo dali, então você vai começando como se fosse uma redação, então você, basicamente, um e-book, ele é isso, então você vai escrevendo, passo a passo, como que elas vão fazer, etc, vai pegando imagens, tá, edita essas imagens no Canva, vou te mostrar também o site que você pode fazer isso, que é esse site aqui, ó, Canva, deixa eu abrir aqui, canva.com, tá aqui, ó, tá, canva.com, e aqui você pode criar todas as imagens personalizadas gratuitamente para colocar no seu e-book, tá certo? Então você vai fazer isso daí, passo a passo, vai colocar aqui para ficar pronto. O seu e-book, estando pronto, conforme você pode ver, já está pronto aqui, você vai, obviamente, hospedar ele depois em algum local, então você criou o seu e-book, onde você está ensinando, passo a passo, o que que as pessoas, como que elas vão fazer, digamos que você está fazendo um e-book, como eu falei, de criação de máscara, como que a pessoa vai criar uma máscara, você vai mostrar, vai pegar as imagens, criar certinho, e vai terminar aí o seu e-book, tá certo? Então, isso aí é o passo 2. No passo 3, você vai fazer a criação da capa do e-book, né, você vai criar uma capa para ele, qual site que você vai utilizar. Vou abrir aqui também para mostrar para você, tá? No PDF aqui também, que é esse site aqui, ó. App, tá? Como você pode ver aqui, ó, appmycovermaker.com, que é esse aqui. Aqui eu já criei aqui um e-book, só para você entender, ó. Vou clicar aqui para você ver. Isso aqui é um e-book que eu criei, justamente sobre esse assunto, só para usar como exemplo, tá? Eu não estou vendendo nenhum produto que ensina as pessoas a fazer máscara, é apenas um exemplo. Nesse site aqui, ele é muito legal porque você pode fazer isso aqui gratuitamente, você não precisa pagar nada, você vai inserir uma imagem aqui e vai criar. Como? Então, você vai acessar, vai fazer o seu cadastro aqui nesse site e vai vir aqui, ó, e-covermaker, tá bom? Clica aqui nessa opção, clicou aqui nessa opção, você vai ver que tem aqui algumas capas que são pagas, mas essas primeiras aqui, elas são gratuitas. Se você criar um curso e vídeo aula, você pode criar dessa forma. Ah, aqui nessa segunda opção aqui, ó, free, todos esses que estão free é porque é de graça. Então, você clica aqui, ok? Nesta tela, você vai enviar uma imagem, você clica aqui em upload. Se a imagem não estiver aqui, você clica aqui, ó, nesse botão e vai selecionar uma imagem que está no seu computador. Essa imagem, você pode baixar ela do Google, digitando em inglês de preferência, ou você pode criar no Canva também, ok? Subiu a imagem para cá, basta você clicar na imagem, conforme você pode ver. E aqui você vai arrastar, ó, botão esquerdo do mouse, você vem aqui, ó, arrasta, desce aqui, conforme você está vendo, ó, ok? Aqui você está vendo, vem aqui no botão salvar, já está salvando aqui, estou fazendo rápido, tá? Só para que você entenda o raciocínio. Esse conteúdo passo a passo você tem dentro do clube, caso você tenha interesse, clubesuameta.com, onde você pode fazer parte, não é um curso, é um portal de membros, onde atualmente custa R$57, então você pode fazer parte por um mês, aprender tudo isso, e no outro mês você cancelar, se você achar que é o suficiente para você, tá bom? Então você salvou, você vem aqui, ó, finalize. Ele já vai finalizar aqui, e salvar o seu formato que você escolheu aqui. Então ele vai aparecer aqui, dentro da sua conta, conforme você está vendo aqui. Quando você cria, né, o seu site, é aí que você vai utilizar essa capa, né, para dar um visual melhor aí, lá no seu site, tá certo? Então você criou, deixa aqui por enquanto, e vai seguindo aí, os outros passos, conforme eu estou orientando aqui, dentro do PDF. Então no passo 4, nós vamos para a hospedagem, como que você vai hospedar, esse conteúdo. Quando você vender esse produto na internet, a pessoa já vai receber o link, automaticamente, para fazer o download. Então, você pode estar dormindo, você pode estar viajando, pode estar em qualquer lugar, e a pessoa vai receber o link, vai fazer o download, você não precisa enviar manualmente, esse link para a pessoa. Então eu vou te mostrar, como que você vai fazer isso também. Então você vai acessar aqui, o Google Drive, se você não sabe o que é o Google Drive, eu vou te mostrar aqui, você vai acessar aí, no seu computador, vem aqui nos apps, conforme você está vendo, e clica aqui em Google Drive. Clicando aqui em Google Drive, você pode hospedar vários conteúdos aqui. O que você faz? Você vem aqui nesse botão novo, clica aqui em novo, e aqui você vai fazer upload de arquivos. Clicando em upload de arquivos, você vai procurar, você vai procurar aí o seu conteúdo, que você salvou. Então eu vou pegar aqui um exemplo, pegar aqui por exemplo, esse e-book aqui, clico nele, e clico aqui em abrir. Ele vai fazer aqui o upload, vai subindo aqui, conforme você está vendo. Quando o upload aqui embaixo, ele for concluído, ele já vai aparecer aqui, para você. Basta você atualizar aqui a página, e o e-book, ele já vai aparecer ali para você. Quando você visualizar o e-book, ele não está pronto ainda, para qualquer pessoa fazer o download. Então você dá aqui um duplo clique nele, tá certo? Aqui você vem nesses três pontinhos, e clica aqui em compartilhar. Clicando aqui em compartilhar, você clica aqui no botão avançado, clica aqui nesse botão alterar, e aqui você seleciona ativado, ativado, perdão, qualquer pessoa com o link, ou seja, qualquer pessoa que tiver o link, vai conseguir fazer o download, tá certo? Então você clica aqui em salvar, ele já está salvando aqui, você copia esse link, e salva ele em um bloco de notas. Então eu vou abrir aqui, meu bloco de notas, vem aqui, salvo esse link, e aqui você pode concluir, ok? Então deixa salvo, esse seu link de download, para ficar mais fácil aí, para os próximos passos, que nós vamos seguir aqui. O próximo passo, é a criação do site, isso é algo que muita gente trava, então eu vou mostrar aqui para você, como que você pode fazer isso, de uma forma gratuita, utilizando aqui mesmo, o Blogger, tá? Vou te mostrar aqui, vou acessar aqui, uma das minhas contas do Blogger, e te mostrar como que você pode fazer isso daqui. Aqui eu tenho aqui, alguns sites já criados, Deixa eu só fechar aqui outras guias, porque senão fica muito carregado aqui. Vou pegar aqui um exemplo para você, do site que eu já criei, para essa nossa videoaula, para não ficar muito extensa, claro, e eu vou te mostrar como que eu fiz isso. Então vou atualizar aqui a página, basicamente, isso aqui é um site, um mini site, para vender o produto, que nós estamos utilizando, como exemplo, não existe nenhum produto desse aqui, meu, tá? Volto a dizer, estou mostrando para você, o passo a passo, você pode alterar o fundo, etc, confesso que esse fundo está muito chamativo, tem gente que gosta, tem gente que não, mas só para a gente usar aqui como exemplo, olha só, isso aqui eu criei no Blogspot, de graça, não gastei nada, não investi nada, para criar um site como esse, claro que a carta de vendas aqui, ela não está pronta, eu vou te mostrar aqui, o que você vai escrever, na sua carta de vendas. Rodrigo, eu não tenho experiência alguma, na criação de, mesmo se for no blog, no Blogspot, como que eu vou fazer isso? Pessoal, é muito simples, quando você cria aqui, a sua conta, você vai visualizar, esse botãozinho aqui, deixa eu clicar aqui fora, vai aparecer nada aqui, obviamente, você vem aqui, aqui embaixo, e clica aqui, Novo Blog, clicando em Novo Blog, você pode escolher aqui um título, por exemplo, exemplo, sei lá, Pandemia, só para eu não esquecer aqui, e aqui você vai colocar o nome, então, você colocou aqui o nome que você quer, vai aparecer se está disponível ou não, digamos que você vai ensinar como tocar teclado, você vai digitar aqui, como tocar teclado, e vai aparecer se está disponível esse nome ou não, certo? Escolheu aqui o nome, aí você escolhe o título, aqui em título, é importante você colocar, obviamente, em letras maiúsculas, então, vou colocar aqui, digamos, Aprender, Fazer, Máscaras, está certo? Coloquei aqui, é que eu vou corrigir aqui também, Aprender, Fazer, Máscaras, clico aqui fora, está disponível, conforme você está vendo, então, você vai escolher aqui um tema, tem aqui vários temas específicos, eu costumo escolher o simples, que é esse daqui, e depois eu mudo, clico aqui simples, e clico aqui, criar um blog, conforme você está vendo, automaticamente está sendo criado aqui, você pode utilizar qualquer outro sistema, tá bom? Coloca aqui, não obrigado, por enquanto, se você clicar aqui, visualizar blog, já vai abrir aqui, porque não tem nada ainda, obviamente, conforme você está vendo, o que é importante? Já vem aqui com um cadeadinho, de site seguro, isso é importante, quando você começar a divulgar, então, já está pronto aqui, para que não fique uma videoaula, muito extensa, se você quiser, assuntos específicos, Rodrigo, eu queria uma videoaula, passo a passo, da criação desse blog, desse site, eu queria aqui, um passo a passo, da criação, de um banner, aí você pede aqui, comenta aqui na descrição, que eu vou fazendo vídeos específicos, sobre cada assunto, que, conforme tiver mais pedidos, aí eu vou fazendo, tá bom? Então, vamos lá, vou voltar aqui para aquele que eu acabei de criar, que é como fazer máscaras passo a passo, e vou te mostrar como que eu fiz isso, que é esse site aqui no caso, então, aqui o que você vai fazer? Você vem aqui em posts, nova postagem, e você vai criar um post, esse aqui eu já tenho criado, o que você vai fazer? Aqui onde diz postagem, você teria que colocar um título, se fosse uma postagem de um blog, então, você deixa em branco, como eu deixei aqui, e aqui, isso aqui que você está vendo, deixa eu clicar aqui, parece que foi escrito aqui, mas não foi, isso aqui é uma imagem, na verdade, essa parte escrita aqui, é uma imagem criada no Canva, vou clicar aqui para você ver, canva.com, é uma imagem que eu criei lá no Canva, e coloquei lá no blog, então, vou vir aqui, todos os meus designs, essa imagem aqui, vou clicar aqui para você ver, você pode acessar aí, canva.com, então, nada mais é aquilo que eu, essa opção que eu coloquei aqui, é simples, coloquei aqui o fundo branco, escolhi aqui a opção de texto, conforme você pode ver, escolhi aqui uma fonte, escrevi, destaquei, mudei aqui, para ficar mais legal, e deixei desta forma aqui, se você copiar aqui, copiar, copiar imagem, vamos ver aqui, você pode colocar aqui no Paint, por exemplo, só para você saber o tamanho, clicando aqui, você pode ver o tamanho, mais ou menos, que você vai ter que fazer, redimensionar, pixels, foi mais ou menos isso aqui, 952 por 160, então, é importante você criar, lá no Canva, em imagens personalizadas, quando você acessar aqui o Canva, na Home, você vem aqui, dimensões personalizadas, vai colocar essa medida aqui, tá, então, só para ficar claro aí, isso aqui é uma imagem, conforme você está vendo, no post aqui, no post, você vem aqui, nesse botãozinho aqui, inserir imagem, você criou a imagem aqui no Canva, conforme você está vendo, vem aqui no botãozinho, baixar, salva essa imagem, no seu computador, e aqui, você vai clicar aqui, inserir imagem, coloca essa imagem aqui, o vídeo, você vai embedar, o vídeo de vendas, é importante você ter, obviamente, o seu próprio vídeo de vendas, eu coloquei esse vídeo, apenas como exemplo, ah Rodrigo, eu tenho vergonha, não dá para eu gravar um vídeo agora, você pode ir lá no site, 20pila, estou te mostrando, todo o passo a passo aqui, para você seguir, coloca aqui no Google, 20pila, vem aqui nesse site, 20pila.com.br, e aqui tem várias pessoas, que criam vídeo de vendas, por 20 reais, você consegue aí, contratar alguém, para fazer um videozinho, simples de vendas, ou você pode criar também, você mesmo aí, põe slides, ou se você, em último caso, Rodrigo, não tem condição, financeira alguma e tal, você tira o vídeo, e deixa só a parte escrita, mas aí você capricha, obviamente, na parte escrita, bom, vamos lá, o que precisa ter, na sua página, de vendas, isso aqui que eu coloquei, só foi como exemplo, você pode ver, que não é, uma carta de vendas, propriamente dito, e sim, aqui, o que você vai colocar, deixei mastigado aqui, o que você vai colocar, na sua carta de vendas, então aqui, por exemplo, você pode ver, você vai aqui, vamos pegar daqui, você vai escrevendo, primeira coisa que tem que ter, na sua carta de vendas, a dor, seguindo o exemplo, da criação de máscara, qual que é a dor? olha só o que eu escrevi, você gostaria de aprender, ganhar dinheiro, fabricando máscaras, em sua casa, e ainda ajudar as pessoas, vou te revelar, como você pode começar, agora mesmo, sem altos investimentos, começando do zero, e etc, e aqui começa, o mundo, vou destacar aqui, para você ver, o mundo está precisando, de máscaras, e as fábricas, não estão dando conta, de produzir tantas unidades, e etc, isso aqui, eu estou mostrando a dor, digamos que você está, vendendo um curso, sobre, como tocar, um determinado instrumento, como tocar teclado, como tocar violino, como tocar violão, qual seria a dor? As pessoas não, tem tempo, isso aí, seria a dor principal, a pessoa quer aprender, tocar um violão, mas ela não tem tempo, de frequentar um conservatório, por exemplo, então, isso seria a dor, a falta de tempo, a falta de recursos, para pagar, um conservatório, então, isso aí, é a dor, você vai, apresentar, a dor, como você, talvez o iniciante, fala assim, mas, como assim a dor? Isso são termos, no marketing digital, termos aí, de copy, copyright, esse tipo de coisa, então, você que é iniciante, não tem obrigação ainda, de saber disso, então, a dor, no marketing digital, como nós chamamos, é exatamente isso, você mostrar, descrever na sua carta aqui, o que é a principal dor ali, então, você pode ler aqui depois, com calma, e vai fazer essa dor, ok? Bem explicadinha aqui, certinha, logo depois, o que? A solução, não precisa ser necessariamente, nessa ordem, mas aqui no caso, eu coloquei a solução, que é um gatilho mental também, mas, fabricar, máscaras em casa, não precisa de altos investimentos, etc, então, estou mostrando a solução, aqui para ela, que a pessoa pode fazer, a máscara, sem precisar sair de casa, sem altos investimentos, olha só, se a dor da pessoa, era dinheiro, ela não tinha dinheiro, para investir, investir alto, na criação, de um próprio negócio, alguma coisa, nesse sentido, eu estou mostrando aqui, para ela o caminho, aqui eu apliquei o gatilho, da autoridade, por exemplo, aqui, eu tenho experiência, nesse assunto, ao longo de anos, eu trabalhei como costureira, isso é um exemplo, tá pessoal, se você pulou o vídeo, então, vai comentar aqui, falando, ah, mas você tem experiência, nisso, isso é um exemplo, se você é uma costureira, se você é um músico, e você ensina a pessoa, a tocar violão, você vai falar, eu tenho experiência, não vai mentir, tá, tem gente aí, principalmente no marketing digital, o pessoal que vem de curso, gosta de inventar muita coisa, você que me acompanha aqui mais tempo, sabe que eu não fico inventando, o que eu faço, o que eu ensino, é o que eu faço, se você vai colocar aqui, um gatilho mental de autoridade, seja verdadeiro, se você, de fato, fez um conservatório, ok, coloca aqui, se você nunca fez um conservatório, não vai colocar, ah, eu vou te ensinar a tocar violino aqui, eu sou o mestre e tal, não, se você não fez um conservatório, você vai falar a verdade, você fala que você tem experiência, é músico, há tanto tempo e tal, mas não precisa ficar inventando nada, ok, ah, dando continuidade, apresentação do produto, siga o passo a passo aqui, ó, você vai apresentar a dor, a solução, o gatilho da autoridade, que é importante a pessoa olhar pra você, e ver você como uma autoridade, apresentação do produto, aí você vai inserir aqui, a imagem, conforme você está vendo, e vai alinhar, você vai clicar aqui, inserir imagem, a imagem vai aparecer aqui, provavelmente no meio, você vai clicar sobre ela, e vai colocar aqui, centralizar, ou centralizar a esquerda, pra ficar desta forma, se você quer deixar no meio, deixa aqui em centralizar, se quer deixar à direita, deixa aqui, alinhar à direita, o tamanho você controla por aqui, se você quer pequeno, médio, grande, muito grande, ou tamanho original, vai depender de como você estará trabalhando aí, e você vai colocando aqui, todas essas partes, que eu estou mostrando pra você, o gatilho da quebra de objeções, que é a questão do valor, então você vai falar pra ela, do valor, da promoção que você está fazendo, e etc, tá bom, e aqui você vai fazer a chamada pra ação, que é essa daqui, convidando a pessoa pra clicar ali, no botão de pagamento, mas nós vamos falar aí sobre isso mais pra frente, então nós estamos ainda aqui, na criação do site, tá bom, só pra gente, só pra você não se perder, ok, você fez tudo isso daqui, vem no botão aqui atualizar, e já vai ser atualizado, vai aparecer aqui, Rodrigo, o meu não está assim largo, olha só, você vem aqui nas configurações, você pode mudar aqui o título, a hora que você quiser, certo, o layout, você pode também clicar aqui no layout, conforme você está vendo, e você tirar todas as outras opções, que terão aqui, se você criou aqui agora, um site novo aqui, é importante, você clicar aqui no cabeçalho, a imagem você vai colocá-la aqui, ó, título do blog, e aqui você vai inserir uma imagem, e deixar marcado dessa forma aqui, ó, em vez de título e descrição, então vai aparecer a imagem, ok, então você vem aqui, configurar cabeçalho, e clica em salvar, e aí vai aparecer só o cabeçalho, conforme você está vendo aqui, na parte aqui também, a principal, ó, a principal postagem do blog, você vem aqui, editar, e aqui você desmarca todas essas caixinhas aqui, pra não ficar aparecendo a data, pra não ficar aparecendo um post de blog, então você vai desmarcar todas essas caixinhas aqui, e clicar no botão salvar, automaticamente vai sair todas as outras que tiverem aqui, se pra você aparecer outras opções aqui, na lateral, etc, basta você excluir, qualquer outra coisa aqui que não seja útil, que não se pareça com uma página de vendas, você vai excluir, tá bom, então é importante você ficar atento a isso daí, porque precisa ficar assim, ó, limpo, conforme você está vendo, certo, bom, voltando aqui, se você clicar aqui no tema, você clica aqui, ó, em tema, e aqui você clica em personalizar, clicando em personalizar, você vai ajustar, clicando aqui em, ó, ajustar a largura, você consegue ajustar a largura aqui, de repente você colocou a imagem, ficou espremido, o tema original, ele é menor, aqui você pode aumentar, conforme você pode ver aqui, ó, você pode aumentar, pode diminuir, se você está utilizando o tamanho normal, ele provavelmente vai aparecer algo assim, espremido, então você vai mudando aqui, botão esquerdo do mouse, e vai ajustando, se você quer colocar um banner maior, acha que maior fica melhor, então você aumenta, e clica ali em aplicar ao blog, se você acha que não, você vem aqui, ajusta o tamanho da imagem, e pronto, plano de fundo, você pode vir aqui em plano de fundo, e escolher a imagem que você quiser, abstrata, artes, ó, se você clicar aqui, vai mudando aqui do fundo, conforme você está vendo, escolheu o fundo aqui, clica aqui em concluído, aplicar ao blog, então tudo isso aqui no layout, você ajusta, deixa mais largo, deixa aí da forma que você quiser, vem aqui, atualiza a página, e vai mudando ali o fundo, conforme você está vendo, então, qualquer coisa na largura, se você clicar, ó, você pode ver que aqui ficou, eu mexi ali, né, e aqui a imagem, ela ficou para fora aqui, então o que eu posso fazer, eu venho aqui, ajustar a largura, e deixo aqui, mais largo, volto aqui, aplicar ao blog, tema aplicado, vem aqui, atualiza a página, e vai mudar, já ajustou aqui, então já está tudo prontinho aqui, conforme você está vendo, bom, vamos lá, porque a videoaula não pode ficar maior do que o necessário, vamos agora para o próximo passo, né, nós estamos aqui no passo 5, e agora nós vamos para o botão de pagamento, o botão de pagamento é muito simples também, para você adicionar, você vai criar uma conta no mercado pago, ok, vai criar uma conta aí no mercado pago, e você, eu recomendo você utilizar o mercado pago, porque você pode deixar automático, tá bom, você pode deixar automático, e pode pedir também para o mercado pago o seu cartão, e não precisa usar a sua conta bancária, nem nada desse sentido, então você vem aqui na sua conta, criou aqui a sua conta no mercado pago, é rápido, é simples, tem vários vídeos no YouTube, ensinando você a fazer isso também, então você vem aqui nessa opção, botão e link de pagamento, clicando aqui em botão e link de pagamento, você vem aqui, criar um botão ou link, clicou aqui, você vai colocar aqui um título, então por exemplo, vou colocar aqui máscara, só para a gente usar aqui como exemplo, no caso você vai colocar o nome do seu produto, o valor, eu recomendo você começar com um valor aí de R$37, aqui a foto, você pode colocar a foto do próprio e-book, que você acabou de criar aí, vou escolher, vou procurar aqui a foto, achei aqui, clica aqui em abrir, carregou aqui mesmo, vem aqui nessa opção, mais opções, aqui você pode colocar um código, por exemplo, 001, se é o seu primeiro produto, ok, pagamento aprovado, e aqui que nós vamos automatizar o URL no final do pagamento, ó, leve o seu cliente ao seu site, de acordo com o resultado de pagamento, lembra que nós salvamos aqui no bloquinho de notas, ó, o link do Google Drive, você dá aqui um CTRL C, vem aqui, e cola esse link aqui, ou seja, todo pagamento aprovado, a pessoa será direcionada para esse link já de download, a pessoa pagou no cartão de crédito, na hora, ela já vai receber, vai ter acesso ao link de download, clica aqui em criar ferramenta, tem um botãozinho aqui embaixo, criar ferramenta, e você vai pegar o link, botão de pagamento, e link de pagamento, são coisas diferentes, ó, se você selecionar aqui, e abrir, vamos abrir aqui uma navegação anônima, clicando aqui na navegação anônima, você vai visualizar como que aparece, aqui, já apareceu aqui o link, deixa eu pegar aqui novamente, vem aqui, ó, copiar, ele interpretou o link de download já, muita calma nessa hora, ó, tá vendo, já foi para a página aqui de pagamento, então, é esse link, que quando a pessoa clicar no botão de pagamento no seu site, ela deve ser direcionada, ela pode pagar por cartão, né, boleto, etc, vamos lá, então, voltando aqui no nosso site, o que você vai fazer? você vai voltar na tela inicial, ó, voltar para o blogger, e lá na parte do post que você está criando, vem aqui em postagens, vem aqui nessa parte aqui, ó, de editar, e no botão aqui de pagamento, nesse botão, você vai procurar do Google aí mesmo, tem várias imagens, digita lá, botão de pagamento, mercado pago, você vai encontrar várias, pode copiar essa daqui também, clicou aqui no botão, vem aqui na opção link, e coloca, cola, né, esse link que você gerou, lá na sua conta do mercado pago, e clica aqui em ok, e clica no botão atualizar, automaticamente, quando você acessar aqui, você não pode utilizar, o mesmo navegador, tá, vamos abrir aqui uma outra guia, para que dê certo, vem aqui uma outra guia e testa, para ver se está funcionando, tá bom, vem aqui, desce, clica aqui, no botão pagar, pronto, a pessoa já vai pagar aqui, ela pagando, já vai ser direcionada aí, né, para o link de download aí, do seu, do seu e-book, tá certo, então, tem vídeos aqui no canal, detalhando mais esses assuntos, tá bom, então você pode ver aí com calma, passo 7, conseguindo clientes, como que você vai conseguir clientes, já criou o e-book, já está pronto, já criou a página de vendas, como que você vai divulgar, você vai divulgar, nas redes sociais, para você vender mais rápido, por exemplo, no Instagram, Facebook, vídeos, crie uma autoridade, venda muito, ou seja, vou te mostrar aqui, como que você vai lançar, você já criou ali o conteúdo, enquanto você está criando, ao longo dos dias, né, você está criando o seu e-book, está criando o site, devagarzinho, etc, cria também um perfil no Instagram, e começa a postar imagens, imagens aí dos seus produtos, se você vende máscaras, posta as imagens das máscaras, que você tem disponível, e você vai fazer o que? Você vai postar o máximo de imagens, com as hashtags corretas, tá, tem vídeos aqui no canal, falando sobre isso, e vai começar a seguir pessoas, que tem interesse também, nesse assunto, mulheres do lar, artesanato, alguma coisa nesse sentido, se é um curso de música, por exemplo, você vai seguir pessoas, que tem interesse nesse assunto, siga 10 pessoas, espere mais algumas horas, siga mais outras 20, 30 pessoas, e ao longo dos dias, você vai seguindo pessoas, aí, para que comecem a seguir você de volta, e acompanhar o seu trabalho, o que que você pode fazer? Como você não tem ainda o produto pronto, na criação, nesse processo de criação, você, nas redes sociais, você pode criar também, um grupo no WhatsApp, e dar dicas gratuitas, para essas pessoas, então, lá no seu Instagram, você vai estar postando fotos lá, dos produtos, ou do assunto que você trabalha, vez ou outra, você vai postar, quem quiser fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, sobre este assunto, tal, 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 clica no link, e as pessoas vão entrar em contato com você, e você vai adicionando elas, no seu grupo do WhatsApp, ou do Telegram, ou um próprio grupo no Facebook, tá, mas, grupo no Telegram, e WhatsApp é melhor, porque tem um engajamento melhor, as pessoas vão receber as notificações, e você começa a fazer o que? Começa a agregar valor para essas pessoas, mandar dicas gratuitas, do assunto que você trabalha, quando, automaticamente, essas pessoas, elas vão te enxergar como uma autoridade, quando o seu produto estiver pronto, o que que você vai fazer? você vai divulgar para aquelas pessoas que já te conhecem, então, elas já conhecem você, poxa, ah, é a Maria, aquela costureira, assim, assim, então, eu vou comprar esse produto que ela está divulgando agora, que é pago, porque o conteúdo gratuito dela é muito bom, então, o pago, com certeza, vai me ajudar bastante, e aí, automaticamente, no lançamento, você vai fazer várias vendas, quanto mais pessoas você colocar dentro do seu grupo, gratuitamente, passar dicas gratuitas, ensinar técnicas gratuitas, algo gratuito, aí, do seu nicho, maior será a sua autoridade, maior serão as suas vendas, quando você lançar o seu produto, então, basicamente, isso é um lançamento, não tem como falar isso em um único vídeo, a estratégia de um lançamento, é, é, que nós chamamos, né, de uma forma, é chamado isso no mundo inteiro, é assim, que é o caminho de migalhas, então, você vai criando um caminho, onde você está ajudando, de fato, com o conteúdo de valor, que agrega valor, para aquelas pessoas, e lá na frente, quando elas já, consumir o conteúdo gratuito, você pode oferecer o pago, por quê? Você já não vai ser uma pessoa desconhecida, onde as pessoas podem olhar para você, esse cara vai me dar um golpe, essa mulher vai me dar um golpe, não, já conhece, não, ó, é o fulano, músico lá, tal, assim, não, é a Maria, aquela costureira que ensina a fazer máscara, então, você consegue vender, e vender mais de uma vez, para aquelas pessoas, então, seria o passo 8, que é a entrega do conteúdo automático, e o psel, que é exatamente isso que eu estou falando, você oferece o conteúdo mais completo, depois, para essas pessoas, você lançou aí um produto em e-book, né, em PDF, lá na frente, você pode lançar uma videoaula, né, um curso, melhor dizendo, em videoaulas, se você vende o seu e-book agora, por R$37, as suas videoaulas lá, você pode vender, por R$297, R$197, R$497, e assim, ganhar muito mais, isso é o upsell, que nós falamos aí também, e no passo 10, né, que é justamente isso que eu estou falando, se você vende aí, as suas aulas, né, o seu e-book aí, por R$37, o que você vai fazer? A sua videoaula, você pode vender até 15 vezes mais caro, você começa com o e-book, e lá na frente, você tem um curso completo, com várias videoaulas, ensinando aquele determinado assunto, você pode vender muito mais caro, e as pessoas compram, por quê? Porque elas já te conhecem, você já é autoridade para elas, naquele assunto, você já ajudou elas de fato, então vamos fazer uma conta aqui rápida, para a gente finalizar esse vídeo, você vai aplicar essa estratégia de grupo, vai juntar essas pessoas, o seu grupo no Facebook, ou no seu grupo do WhatsApp, de preferência, ou Telegram, de preferência o WhatsApp, tá bom? De preferência, e você vai agregar valor, se você fizer 20 vendas por dia, olha só, se você não conhece taxas, no mercado pago, esse tipo de coisa, o preço que eu recomendo você vender, o seu primeiro e-book, é R$37, o mercado pago, ele cobra aí, 4,99%, então R$37,00 menos 4,99%, vai dar aí para você, algo em torno de R$35,00, se você fizer aqui, 35 vezes, 20 vendas no mês, te dá um lucro aí, de R$700,00, vendendo a R$37,00, isso sem fazer, mais nada, vai ficar vendendo no automático, se você vender mais unidades, ou menos unidades, ah Rodrigo, 20 unidades, 20 cópias do meu e-book, é muito para vender, não, não é, se você aplicar, essa estratégia que eu estou te falando, e construindo essa audiência, você consegue vender muito mais do que isso, você consegue vender 10, 20 cópias por dia, dependendo do nicho, do assunto que você está trabalhando, o importante é você criar uma audiência, já antes de você lançar um produto, você já deve ter visto, muita gente na internet, prometendo aí, ah você vai ganhar 7 dígitos em 6 dias, e se aquilo, é impossível, se você não tem audiência, e se você não investe em tráfego, se você tem dinheiro, invista em tráfego, melhor ainda, vai investindo em anúncios pagos, quando você lançar o seu produto, você já terá uma audiência, e aí, as vendas serão muito mais, obviamente, se você tiver, 10 pessoas no seu grupo do WhatsApp, talvez uma compre, duas, se você tiver 100 pessoas, muito mais, se você tiver mil, duas mil, cinco mil pessoas, dentro do seu grupo aí, do Telegram, no caso, que no WhatsApp já não cabe, porque são 250, 250, 256 pessoas, não vai caber, então você teria que criar no Telegram, né, você tendo aí, 10 mil, 20 mil pessoas, quando você lançar o seu produto, muitas pessoas vão comprar, e aí sim, você pode fazer, 6 em 7, 5 em 6, com certeza, mas isso não é algo fácil, e não é algo rápido, por isso que eu estou sendo realista, para que você veja, o caminho que eu estou te mostrando, para algo muito maior, algo que você começa com uma renda extra, e pode se tornar, a sua renda principal, você está vendo que nós já estamos, com mais de 30 minutos de vídeo, dentro do Clube Sua Meta, tem o curso Você Produtor, onde você aprende, passo a passo, tudo isso que eu falei para você, uma página profissional, como escrever, tudo certinho, passo a passo, detalhado, para você criar o seu produto digital, caso esse conteúdo, não tenha sido suficiente, a mensalidade é 57 reais, não tem fidelidade, você pode ficar um mês, dois, o tempo que você achar necessário, é muito mais vantajoso, do que você investir, em um curso, porque você, com um mês, você aprende a fazer, tudo isso daqui, se você se dedicar, tá bom? Então o link está aqui na descrição, clubesuameta.com, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, sobre tudo isso, que eu falei aqui para você, Rodrigo, eu sou um completo iniciante, não entendi, não tenho condições, de comprar o seu treinamento, comenta aqui abaixo, desse vídeo, que eu vou te responder, o mais breve possível também. Bom, como você viu, é algo que realmente, dá para colocar em prática, não é invenção, dá para você ganhar dinheiro, de verdade, o que você precisa fazer, é ter força de vontade, e colocar tudo isso, em prática, e com certeza, você terá, ótimos resultados, você quer aprender mais detalhes, sobre isso, vídeo aulas mais do começo, mais detalhadas, passo a passo, não tem como a gente mostrar tudo isso, em um único vídeo aqui no YouTube, lá dentro do meu portal, clubesuameta.com, o link está aqui na descrição, tem um curso lá, que se chama, Você Produtor, onde você pode criar, o seu curso também, em vídeo aulas, passo a passo, bem detalhado lá, para você transformar isso, de repente, na sua fonte de renda, principal, e caso você também, tenha vergonha, ou não tem, domínio, de nenhum assunto específico, lá também, você pode contar, com conteúdos PLR, para download, que são conteúdos, com direito de revenda, se você gostou desse vídeo, compartilha, tá bom, deixa aí o seu like, os links que eu citei, eles estão aqui na descrição, um abraço, nos falamos aí, no próximo vídeo, tchau.